Show de bola! Se você não quiser, nada vai acontecer, mas às vezes pra acontecer, você precisa de uma técnica. Show de bola, galera! Vamos pra mais uma dica com o personal, coisa rápida, tá? Hoje, há alguns dias atrás, eu postei um vídeo falando sobre uma técnica super interessante, que é a técnica do 1, 2, 3 ou do 3, 2, 1, como você queira fazer, tá? E essa técnica, ela, basicamente, é quando você faz, você está na inércia, por exemplo, dei um exemplo que eu estava deitado, e eu faço, preciso levantar, 3, 2, 1, levanto. Levantei, vou assistir alguma coisa, vou estudar, vou tomar um banho, vou correr, não sei, 3, 2, 1, faço. Mas ainda assim, tiveram pessoas que disseram, Alison, no meu privado, lógico, né? Alison, eu comecei a fazer a técnica, eu aplico, eu tô levantando, mas na hora de treinar, não tô conseguindo. Aí nós vamos entrar na base da criação do hábito. E você pode intensificar ainda mais essa técnica, utilizando ela mais de uma vez. Por exemplo, se você tem problemas com relação a criar o hábito de treinar pela manhã, a probabilidade de você treinar pela manhã é praticamente zero, se você não tiver uma técnica que te influencie, que mande mensagens para o teu subconsciente, e para o teu consciente, que você precisa, que você vai, ou que você iria fazer aquilo. Uma técnica super interessante é que você, primeira coisa, já separe a sua roupa e coloque em um local visível, na frente da tua cama, do lado do teu armarinho, sei lá, numa cadeira, onde você se sentir confortável. Fez a técnica, preciso levantar. 3, 2, 1, levantei, lava o rosto, tá? Lava o rosto, dá uma espertada, veste a roupa. Ai, eu tô... 3, 2, 1, veste a roupa. 3, 2, 1, calça o tênis. 3, 2, 1, sai para a academia. Enquanto você estiver fazendo essa técnica do 3, 2, 1 e estiver associando determinada atividade com um gatilho anterior que você vai estar colocando, no caso, da roupa ou do tênis do lado da tua cama, vai ficar muito mais fácil de você ter uma possibilidade de você realmente levantar e ir para a academia. Enquanto você não fizer, o seu cérebro vai ter que gastar energia indo para o banheiro, lavar o rosto, escovar os dentes, fazer o que você quiser, procurando teu tênis, procurando tua meia, procurando tua roupa, para aí sim, tu ir para a academia. Isso, esse gasto de energia vai fazer com que o seu corpo se procrastine. Toda vez que você começa a se procrastinar, você vai tender a não fazer. Então, utiliza a técnica do 3, 2, 1 e coloca um gatilho um dia anterior de algo que você precisa fazer no dia seguinte. Essa foi a dica do personal de hoje, espero você no próximo vídeo e vamos que vamos!